Se R-S-E-M Se, se Rá-Di-Rá-S S-Â-N-C-A Chami-Tô L-T-Â-N-O L-T-Â-N-O também Dai xe-en-so Dai xe-en-me, bró Yo Xe-en-me, bró Uf, uf Se, 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 se PIPA DURO PANHO E NU BREAK ME ME BRÓ NANTA PAPIA QUE DUBAI NO SNOWAR NÓ BISACO EN TERIL PERO MAS FUI CON TRAMP GUAC POGO TÁ STABIL TRÁ E CHIMPA ME POR CHOCOLA ME LOSTA BREAK DIBO OFF OFF O ISKIN DE BOSSAM NO DE CLOP NÓ UN CRASH NECO TÁ UN DECO FAUTE BODA SINHA QUE DEMELEU TÁ É SULQUESTAM QUE TÁ SHOLO QUE DA SACA COMES TE PORTA UN CARA UM CORAÇÃO NO DIN DOS BRÓ NA VENDA NU É GONNA UM E DA SHERME BRÓ NAMI SHERME BOTANHA MIL TEM COTRA CENG MI QUE PASSA MIL ROCO GOTA E TÁ DRÁ E STABILA ME COM MIMI ES MANETITO DE QUE QUE TU BAI ME TÁ PUSHA AQUI BANDO NOBEM PAPIA PASSO COM BOMINTA PUSTA SIXI BONTÁ TRUM ME TÁ FUGA RIBA SERIO ME TÁ DRÁ E SE TÁ CENG NA DI FUTA E CHISBI SAMI SETA COM MI BOQUE DRAI RIBA DRAI COMPLETO SI NO CU BO MINTA SMILE NANTA RIBA FAKE NOSTA RIBA COOL NANTA QUEDA LAI NOSSA CHEPE TRU BO PEI CHI SUA E COLA BIRA CULPAMI QUE LA GUSTA AMI NOBIN CULPAMI RIBA FLA NAN SERIO LO MI BIBA NAN PAI UN GAY PAIASSO LO MI PARA NAN CIRCOLO CHEQUI MINTA PAPIA MASKU ABO SIGUR MI POR ANDA MASK IGA FAI QUE IMAGAR DOGUNI QUE SUBI LOMBO AF CABEAS PERO SIM NANTA TOMI SI ATA FAKE MANE PANYA DEN CASI RIB SOLO PERO MI TA BA TARDI RIB COMIÉ SE HAI REIL OF TRUF NANTA AKIN ANK QUIN FAKE NOXI SIL CONFEDE INK DEMIDIOSI SI ATA FAKE SI NO SU AKBAN DI BOGIE AMIGO TA KEN TAKUARAN FLOWVERTIN SIMON MANI GABIDORAN A QUINON A MADI FAKE MANI BOON NAN BODA TARIL ORATA GUNI SU BOZNAN RIB CAKI PERO MI TA COLOSI Mas o que eu sou do Tarril, o que você não é tão legal? Mas o que eu sou do Tarril no te opsi Não tem que recomem da minha vida no top-se Você diz que eu vou virar no chiquinho Não tem que pensar em um skate Mas não tem que ter que ter que iria Mas não tem que ter que iria E você não pode ter que iria para você Porque eu não pulei Pelo menos que eu não tenho Eu não sei o que eu não tenho Eu não tenho que ter que ter que iria Mas não tem que serão Não tem que estará bem Drei cheio pra mim por chocolá Minha luta brilha, tipo af, af Fui, esquei de boas, amigas de prop, no Um cruzinho nega, dá um dia que falt Vou dar sinha, que dá meio leu, toch É só que stanko da chocolá Que da saca, com este porto Um cara, um coração, não tem dust, bro Não pedi, não é bom, não me dá cheio, meu braço Drei cheio, meu braço Drei cheio, meu braço Drei cheio, meu braço Drei cheio, meu braço, meu braço Drei cheio, meu braço E dá cheio, meu braço Drei cheio, meu braço Drei cheio Drei cheio, meu braço D controlando, não é verdade Lightığım do meu parceiro Drabando, não tem ac Tá estabil, tudo dia, pensei sempre, mas dragão, 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 não papea de minha vida, se bom não sa net nada de jeito. Tá quem come, bro, sou e zoe, coita, tem problema. Se bom tá trote, mas devo te encobar e chela além. Squad, três cem, babo, porta-me, bro, fica aqui na nota clope, não. Na minha time, tá aqui da show, love, sim, stop, bro. Era sempre trote, meu amigo, ele tem no zoo e zoe, com chame, tem um cara da show, straight, bai, papito, riba, cheldeus, resta intranquilo, omitim, tá estabil, not a puppet net na, tres cem, que tu banyos, aqui, petra, pa, metar, metar, bati, cohala, tapa, metatong, comi, nega, forinti, bossa.